Agora a gente troca de assunto novamente, um menino de oito anos, gente, está internado em estado grave, depois de beber soda cáustica em uma escola pública de Minas Gerais. A Gabriela Oliveira tem mais detalhes sobre esse caso. Oi, Adriana, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós e também a todos que estão aí no estúdio. Pois é, esse menino segue internado no CTI, aqui de um hospital de Belo Horizonte, em estado grave, menino aí de oito anos, que tomou soda cáustica por engano em uma escola de Lagoa Santa, na região metropolitana da capital mineira. O produto estava em uma garrafa de energético dentro da sala de aula nessa segunda-feira, quando o caso aconteceu. Segundo a polícia militar, uma professora tinha recebido o produto de uma funcionária e guardado atrás da bolsa. Um estudante encontrou a garrafa de energético com a soda cáustica e ofereceu ao colega, que ingeriu e imediatamente começou a passar mal. A direção da escola disse que o caso está sendo investigado, inclusive, para entender como o produto, que não é utilizado na escola, foi parar na sala de aula. A direção também informou que a escola está prestando todo o apoio à família do garoto e à professora, que ficou em estado de choque após o incidente. A polícia civil também segue acompanhando este caso e vai dar o retorno aqui para a gente também. O que causou essa soda cáustica dentro da instituição, dentro da sala de aula, Adriana? Nenhuma suspeita mais forte do tipo, se foi um bullying de algum aluno, como é que uma garrafinha que de fato parece uma bebida que as crianças gostam, tinha soda cáustica lá dentro? Não tem nenhuma linha de investigação principal? A polícia civil está investigando este fato também, se foi algo já premeditado por esse colega ou não, se foi uma brincadeira que resultou nesse caso, infelizmente, desse menino que ingeriu essa soda cáustica e está em estado grave. Ter matado a criança, né? E uma dica muito importante de segurança para as crianças, isso vale dentro das nossas casas, é que você não reutiliza nenhum tipo de garrafinha para guardar material de limpeza, material tóxico, algum tipo de material que possa prejudicar a saúde da criança. Essa criança pode ter morrido ingerindo soda cáustica. Qualquer novidade a gente volta nesse caso também. Obrigada, viu, Gabriela? Valeu, Gabi. Eu lembro, gente, uma coisa da infância me veio agora na cabeça. Não sei se tinha na infância de vocês, no bairro em que vocês moravam, mas tinha muito no Grajaú, de onde eu sou, aqui na periferia de São Paulo, aqueles lugares, casas mesmo, que faziam produtos de limpeza e ficavam naquelas garrafas todas coloridas. E eu passava e olhava e ficava encantado, porque eram vários produtos diferentes em garrafas pets. E aproveitavam, né? E era muito bonito, era muito atraente, né? Dava vontade mesmo de olhar, de sentir, enfim. Nesse caso, especificamente, uma garrafa própria de algo que é para ser ingerido, é muito chocante, né? Não, e é... Temos memórias parecidas, viu, Renan? Eu também me lembro disso, não sei se a Ju se lembra. Mas, assim, é justamente isso, ser atraente, aquela garrafinha que todo mundo olha e fala, poxa, isso aqui é gostoso, você pode provocar uma tragédia.